Se lembraram ali Vai passando a programação Próximo treino é as meninas da categoria Que abatou na sequência 230 nacional Após a 230 força livre nacional Junto com a master nacional Após a master nacional As motos importadas VX1, VX2 e VX3 E após as importadas Os primeiros aqui da cidade A categoria Cidade Após os treinos da categoria Cidade A gente inicia a segunda parte dos treinos Na mesma ordem E após o segundo treino das motos especiais Teremos a prova da categoria Cidade VX2 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 Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí